Oi, oi, oi! Tudo bem por aí? Mensagem do dia tá no ar aqui no canal, embora seja terça, mas eu tenho um único motivo bom pra ter colocado na terça-feira. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e pra isso eu resolvi fazer uma mensagem do dia especial pra você, mulher, que acompanha o canal, que acompanha o blog, que acompanha todas as redes sociais da Flávia Leal, a mais linda e mais legal. Eu sei, tem um tempo que eu não posto vídeo, o último vídeo tem mais ou menos um mês, que foi o do carnaval, mas devido à correria do casamento, mudança, tudo, hoje só que eu tô conseguindo parar e voltar assim a minha rotina, né? Eu tive que me reorganizar, reestruturar tudo de novo, cenário ainda não tem, mas em breve teremos cenário novo, com certeza, e vocês verão por enquanto esse cenário aqui super mega improvisado, mas o que vale é o conteúdo desse vídeo, não é mesmo? Então hoje é o nosso dia, dia da mulher que vai à luta, dia da mulher que precisa ter mais voz na sociedade. Eu não sou feminista, mas eu sou mega a favor de mulheres em cargos poderosos, né? E sendo reconhecidas por isso, mas também sou a favor da mulher mandando super bem na casa e sendo reconhecida também pelo seu marido, por familiares, ou seja, por quem acerca, né? Ao mesmo tempo, eu também acho que a mulher ela pode muito bem ser dona de casa, sim, apenas dona de casa e não ser julgada por isso, mesmo porque dá um trabalho que não é fácil e a mulher consegue tirar isso de letra, né? Na verdade, muitas vezes parece até que é tudo fácil, porque ela tem que ser esposa, ela tem que ser mãe e ela tem que ser a dona da casa. Então, muita gente julga aí a mulher que não trabalha por só ficar em casa, mas gente, dá trabalho muito mesmo. Então, que também essa mulher possa ser reconhecida em seu lar e pela sociedade. Enfim, ser mulher é muito trabalhoso, então por isso que eu acho que a gente realmente tem que ser reconhecida por isso e merecemos um dia só nosso. Eu vi muitas mensagens no Face, né? Ah, no dia das mulheres não dê flores, dê respeito. Eu acho que você pode dar os dois, sabe? Eu acho que você pode dar flor, você pode respeitar, você pode dar uma caixa de bombom, dar uma palavra gostosa, né? Uma palavra agradável para as mulheres que te cercam, ou seja, mãe, amiga de trabalho, esposa, namorada, enfim, homens, acordem. E também os profissionais, né? Os bambambãs aí das empresas também devem sim valorizar as funcionárias que trabalham, porque com certeza muitas delas são merecedoras de muito carinho da empresa, porque deixam os filhos em casa, na escola, se desdobram e tudo e estão aí fazendo o melhor pela sua empresa. Então, merecem reconhecimento também. Nós mulheres nos desdobramos em mil, né? É impressionante como a gente tem a habilidade de fazer tudo e mais um pouco. A gente estuda, a gente trabalha fora, tenha o tempo para o hobby, para fazer o que gosta, cuida da casa. Para quem tem filho, cuida do filho. Ainda consegue, dentro de 24 horas, ter o horário de lazer, se preocupar em ajudar o próximo e, além de tudo, ainda sobra tempo para conseguir dormir e acordar linda para o outro dia. Então, eu sempre falo, o dia da mulher, meu, 24 horas, a gente faz, sei lá, a gente rende 36 horas e a gente faz tudo e daqui e dali a gente a gente tem esse jogo de cintura. Antes de Jesus chegar na história da Bíblia, lá em Esther, logo no começo, depois de Neemias, tem a história de Esther. A Esther se tornou rainha da Pérsia. Então, ela era uma mulher judia, né? Que agiu em favor do seu povo, porque o rei, na época, queria matar o povo dela e ela se candidatou ao cargo e pelo bem do povo dela, para poder ajudar, né? O povo e o rei, né? Cancelar isso daí, de matar os judeus. E, realmente, ela com muita sabedoria, graça, com caráter, ela conseguiu se tornar a rainha, ela conseguiu ganhar graça aos olhos do rei e conseguiu também salvar o seu povo, que era o proposto no início. Se você pegar Esther, dá uma lida na Bíblia, você vai ver. É curta a história e é muito interessante que a gente vê também ela correndo riscos, sabe? Ela jogando, assim, tendo jogo de cintura e corre daqui, corre para lá e tudo. E, também, se a gente avançar um pouco mais na Bíblia, no Novo Testamento, já entra a história de Maria Madalena. Eu acredito que é uma das mulheres mais famosas da Bíblia, né? Ela era muito conhecida na Galileia e o foco dela era ser amiga de Jesus. Então, ela tinha Jesus como amigo, como mestre, né? Então, o foco dela era ser amiga dele até o fim da vida. E, realmente, ela largou tudo para viver do lado dele, para correr junto com ele. Realmente, uma melhor amiga. Então, em todos os momentos, ela acompanhou. Tanto é que, até na morte, né? Ela estava lá na cruz e, quando ressuscitou, Jesus também apareceu para ela e falou para ela, vamos falar para os discípulos que ele havia ressuscitado. Então, ela também teve um papel importante na história. E essas duas mulheres, assim, a gente vê determinação, né? E caráter. E é engraçado que algumas coisas não mudaram até hoje. Se a gente reparar a evolução da mulher desde, né? Estou contando os casos da história da Maria Madalena, que é da época da Bíblia. E se a gente acompanhar, assim, a evolução da mulher até os dias de hoje, quantas mulheres a gente não teve com caráter forte, determinadas, que foram atrás dos seus objetivos na história? E a gente também é assim. A gente pode não estar sendo um grande destaque aí, né? Uma rainha, nada. Mas a gente é a rainha da nossa vida. A gente, no dia a dia, estamos andando super bem, porque a gente corre atrás, a gente incentiva quem está ao nosso redor. Eu acho que a maioria das mulheres são assim. Eu não sei se você é assim, mas pelo menos eu sempre procuro incentivar quem está ao meu redor, ser bem otimista. E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho incrível como a gente pode ser tão incrível assim. Modéstia à parte, nós somos demais. Somos mulheres maravilhas. Fazemos milhões de coisas ao mesmo tempo. E mesmo assim, ainda temos gás para fazer mais um pouquinho. Então, eu quero deixar os meus parabéns a nós mulheres, que ao longo da história não perdemos a essência e continuamos colunas fortes em casa e na sociedade. Que não desistimos no primeiro não ou no primeiro não à maternidade. Eu tenho aí amigas que no primeiro não da maternidade isso não foi suficiente para pararem. Continuaram tentando, correram atrás, buscaram a Deus, enfim. E estão aí tendo filhos, filhos saudáveis, filhos bonitos. Quero parabenizar também. Nós mulheres, corremos atrás para sustentar uma casa. Muitas vezes você é pai e mãe, né? As duas coisas ao mesmo tempo aí. E também dá duro dobrado e não deixa a peteca cair. Parabéns também, mulheres, a nós que temos TPMs e que muitas vezes com cólicas tão fortes, ainda assim, levantamos da cama, colocamos a melhor roupa e vamos trabalhar, vamos para a rua, vamos fazer o que tem que fazer, sem parar, sem mimimi na cama. E principalmente por sermos mulheres. Sermos mulheres de fibra, mulheres guerreiras, mulheres fortes. E acima de tudo, mulheres. Com toda a nossa vaidade, a nossa beleza, que se destaca aí. Somos as flores do mundo. Somos a beleza do mundo. Que encantamos gerações e gerações. Viramos músicas, homenageadas, já fomos homenageadas. Enfim, mulheres, nós somos demais. E que você possa se valorizar também como mulher. Dê o seu valor, tá? Porque você é muito valorosa. Para sua família, para a sociedade, para você mesmo. Se olhe no espelho e veja o quão linda você é. Então, não tem desculpa, mulher é incrível. E, homens, não esqueçam de parabenizar as mulheres que te cercam, como eu falei lá no início do vídeo, hein? Lembra que todo dia, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. E não esqueçam de ler Esther, para conhecer um pouquinho sobre a vida da Esther, que se tornou a rainha da Pérsia. E também leiam no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses quatro livros comentam a respeito de Maria Magdalena. Então, se você quiser também estar lendo, fique à vontade e lê um pouquinho mais sobre a vida dessas duas mulheres, que para mim foram as mais destacadas da Bíblia e eu adoro citá-las como exemplo mesmo. E, se você ainda não acessou o blog, acessa lá. Se você não conhece também, conheça www.flavialeal.com.br Lá também tem esse post aqui na íntegra. Eu vou deixar por aqui o post interligado. Então, clicou, você já vai cair direto lá no blog, para ler essa mensagem na íntegra. E façam os três C's desse vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Vamos ajudar o canal, vamos ajudar a Flávia Leal. E, se você não me segue nas mídias sociais, a hora é agora. facebook.com.br blog Flávia Leal Instagram é Flá Leal B, B de blog, isso mesmo. Inscreva-se no canal aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Gostou da mensagem? Deixe comentário, deixe o seu curtir, que é muito importante para mim. E é isso, gente. Beijos e até mais. Se preparem, porque sexta-feira tem novidade aqui no canal. Não saia daqui sem se inscrever. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho